Imagine passar um texto da sua vida em um ambiente que parece carecer de propósito ou significado. Muitos de nós já experimentamos essa sensação, seja em um emprego desmotivador ou em um cotidiano sem direção clara. Agora, visualize a possibilidade de transformar essas experiências em algo repleto de significado, capaz de renovar sua visão sobre o trabalho e a vida. Em Prisioneiros dos Nossos Pensamentos, Alex Patakos nos conduz por essa jornada de descoberta, baseando-se nos ensinamentos de Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e pioneiro da logoterapia. Este livro é um guia prático e inspirador para quem busca sentido mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, que vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Alex Patakos começa explorando o legado de Frankl, autor do clássico Em Busca de Sentido e Sobrevivente do Holocausto. O Frankl acreditava que o significado é o elemento mais essencial da existência humana e, em qualquer circunstância, temos a liberdade de escolher nossa postura diante dos acontecimentos. Inspirado por esses princípios, Patakos os adapta ao universo do trabalho moderno, criando um guia prático e profundo sobre como viver com propósito. A mensagem central do livro é clara. Somos responsáveis por encontrar significado em tudo o que fazemos, e isso exige tanto consciência quanto ação. Patakos apresenta ferramentas para reavaliarmos nossos padrões mentais e superarmos os labirintos de sentido que muitas vezes construímos para nós mesmos. Ele nos convida a exercer nossa liberdade de escolha e mudar a forma como percebemos os desafios, transformando problemas em oportunidades para crescimento e aprendizado. O autor utiliza histórias inspiradoras, exercícios práticos e exemplos cotidianos para ilustrar como aplicar os sete princípios fundamentais da logoterapia de Frankl. Esses princípios ensinam que devemos buscar ativamente o sentido em cada momento da vida, nos comprometer com valores significativos, evitar a autossabotagem e adotar uma perspectiva mais ampla, usando humor e autodistanciamento como ferramentas poderosas para lidar com dificuldades. Patakos também enfatiza a importância de transcender o ego, conectando nosso trabalho e nossas ações a algo maior, seja ele uma causa, uma comunidade ou um propósito espiritual. Uma das maiores qualidades de prisioneiros dos nossos pensamentos é sua acessibilidade. O texto não é apenas uma adaptação teórica dos ensinamentos de Viktor Frankl, mas um convite prático à mudança. Ele desafia o leitor a assumir responsabilidade pela própria vida, a enxergar além do óbvio e a encontrar propósito até mesmo nas situações mais adversas. A obra é especialmente relevante para os tempos atuais, em que muitas pessoas enfrentam dilemas sobre propósito e significado no trabalho. Patakos nos lembra que o trabalho, longe de ser apenas um meio para sustento, pode e deve ser um campo de realização e autodescoberta. Ele demonstra como a busca por sentido no trabalho está diretamente ligada à nossa busca por sentido na vida como um todo. No final, Prisioneiros dos Nossos Pensamentos não é apenas um livro sobre como trabalhar melhor, é um manifesto sobre como viver com mais intenção e profundidade. Ele nos inspira a romper as prisões que criamos em nossas mentes e a enxergar o imenso potencial de sentido que existe ao nosso redor. Uma leitura indispensável para quem deseja ressignificar suas escolhas e transformar cada dia em uma oportunidade de viver plenamente. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!